E essa é a maior dúvida do povo que vem estudar medicina aqui na Argentina Será que realmente é possível vir estudar, se formar? É meu povo, a gente escuta tanta coisa, chama a gente de doido, chama a gente de sonhador Mas aí o resultado, depois de tanta luta, é possível se formar médico? Vocês já estão careca de saber que é fácil começar aqui Mas será que tem brasileiro que realmente consegue se formar, consegue exercer a medicina? Hoje a gente tem um convidado muito especial que vamos conversar um bocado sobre isso E aí meu povo, como é que vocês estão? Sou Flamengo Michelle Alexandre e Tutanil, nós estamos no Luiz por aí E hoje meu povo, a gente vem trazendo um vídeo bem diferente e bem importante Bem pedido também Bem pedido, que a gente já teve muita gente pedindo Pelo amor de Deus, traga alguém que já se formou em medicina, estudando aí na Argentina Pra falar a verdade, será que é possível? Não, não é? É impossível se formar E hoje a gente tem um convidado mais do que é especial aqui pra gente bater um papo É meu povo, a gente vai chamar aqui pra que vocês possam conhecer o doutor Matheus Pode vir aqui, chegando Ai meu Deus Te apresente Sou o Matheus Gomes, venho direto do Maranhão, do nosso querido Nordeste E estou aqui na Argentina já há 13 anos Me formei na UNR e estou atualmente trabalhando aqui também na Argentina E hoje a gente vai bater um papo bem legal com ele, né? Ai gente, eu adoro quando encontro um nordestino Principalmente um nordestino que está aqui, venceu nessa luta Raiz Vamos sentar aqui pra gente conversar Então assim ó, já estamos aqui acomodados Se ajeitando, se aprumando Mas aqui a gente está pra responder, pra perguntar realmente e tirar logo a limpo A maior dúvida de vocês que estão pensando em vir estudar aqui medicina Afinal de contas, é fácil estudar medicina aqui na Argentina? Eis a questão, né? Eis a grande questão, né? É uma pergunta difícil de responder Porque a experiência aqui não é fácil por uma série de questões, né? Primeiro a gente morar em outro país é uma experiência única em muitos sentidos Porque a gente está aqui longe da família, a gente tem que ter essa experiência de independência, né? Principalmente pra quem nunca teve isso no Brasil E a faculdade aqui, ela tem um sistema que é PBL, né? Um sistema bastante complicado pra gente por aí que não está muito acostumado No Brasil, na maioria dos casos a gente tem aulas, né? Tem professores que guiam a gente E aqui, a verdade é que a gente está um pouco sozinha nessa batalha dos estudos É uma coisa meio autodidata, muitas vezes E tudo depende muito da gente Então a metodologia é totalmente diferente, né? Exatamente E aí me surgiu aqui a dúvida, né? A questão do idioma, como foi pra tu, Matheus? O idioma foi um desafio no começo Eu lembro até hoje de eu ter chegado numa aula de química Imagina logo, química, que é uma matéria super complicada E que tem termos médicos particulares Tem termos particulares E deu pra me perguntar o que eu estou fazendo aqui De não entender absolutamente nada Mas aos pouquinhos essa adaptação, ela foi acontecendo Eu acho que eu demorei uns seis meses pra realmente aprender o idioma Realmente entender de forma fluida Mas eu já tinha um conhecimento prévio, né? Alguma coisinha me ajudou a ter esse conhecimento Mas a verdade é que você ter esse conhecimento E depois ter a vivência do idioma no país É completamente diferente Matheus, tu lembra da tua primeira mesa? Porque o que o povo mais pergunta pra gente E até hoje, uma coisa que é muito temida Por todos os brasileiros, é a bendita mesa, né? Porque não é uma prática habitual nossa no Brasil Graças a Deus Não é Eu lembro Como foi assim pra gente? Eu lembro até hoje Foi uma experiência super difícil Porque imagina que é essa experiência de poder falar numa mesa Falar o seu conhecimento E ainda diante de dois médicos Que normalmente as mesas são compostas São compostas de dois médicos Que te fazem as perguntas É desafiador Porque muita gente não sabe que as provas finais aqui, meu povo São as mesas São justamente Você pega um problema Uma unidade de problema Como se fosse um caso, né? E você vai ter que responder Tirando Respondendo tudo pra esses médicos É assim que se aprova Exatamente Então é um desafio tremendo E eu lembro do meu nervosismo E de mesmo nervoso Consegui expor E eu acho que eu tive a sorte De ter tocado duas professoras Que eram muito tranquilas Muito amorosas Então foram passando comigo E eu lembro de ter tocado o sistema nervoso Como um tema Não é um tema fácil Mas elas foram ali me conduzindo Foram me perguntando Algumas questões particulares da matéria E por sorte foi saindo aos poucos o conteúdo E essa primeira mesa eu aprovei Mas eu sei que tem muita gente Que tem essa dificuldade no começo De adaptação E deu certo Graças a Deus E dentro do teu percorrido Dentro desse curso Qual foi Tem duas perguntas Não sei se vai ser fácil Você responder Essas perguntas da Michelle É ótimo O momento mais difícil Pra você Dentro do estudo Da carreira E o mais feliz Que você seja assim Poxa É isso aqui É isso Encontrei A minha vida é isso aqui O mais difícil Vamos começar por esse O mais difícil Acho que foi Quando eu tava No terceiro ano Da faculdade O terceiro ano Primeiro foi um desafio Que é justamente A metade da carreira Porque eu tive momentos Muito particulares Na minha vida pessoal Também De adaptação E foi E também Academicamente O terceiro ano É muito demandante É muita cursada É muito estudo Então eu lembro De ter ido Render uma matéria Várias vezes Pra quem não sabe O que é render A gente fala render Aqui como se fosse Um termo super comum Mas render É ir fazer a prova E várias vezes Eu tentei fazer Fui fazer essa prova E não conseguia aprovar E não conseguia aprovar E foi um momento Que eu fiquei meio travado Na faculdade Então esse acho Que foi o momento Pra mim Mais difícil Eu acho que o mais feliz Sem dúvida Sem sombra de dúvida Foi o dia Que eu rendi A minha última matéria Que foi Regina com Cetris Eu deixei por último A propósito Porque você acaba Podendo escolher Na faculdade Qual a matéria Você quer deixar por último E aí Esse dia Pra mim Eu não acreditava Que isso Que estava acontecendo Era surreal A felicidade É o tamanho do mundo Exatamente E aqui a gente A gente tem o hábito De quando termina A última matéria A gente vai pra frente Da faculdade Todo mundo te joga Ovo, farinha O que tiver Diferente do Brasil O trote É quando termina E não quando você entra Na faculdade Exatamente E esse foi o meu momento Trote Que eu vivi Como se fosse Não sei Uma chuva de bênçãos Claro E foi Foi muito Foi muito lindo Gente Eu estava aqui Me reconforto Que eu estava muito Emocionada Com a história Porque é muito Maravilhoso Você sentar E ouvir a história De alguém Que venceu E a gente sabe Quanto é difícil E uma das perguntas Que a gente recebe Muito no canal É a questão do tempo Quando eu digo Tempo É a questão do tempo De formação Que a gente sabe Que a faculdade É 6 anos Mas não é todo mundo Que vai nesse tempo E a gente precisa entender Que cada um tem seu tempo E que isso não é desanimador Isso é extremamente importante Para as pessoas entenderem Que cada um tem um tempo E se você quiser atropelar O seu tempo Vai ser pior para você Exatamente Isso sem dúvida Totalmente de acordo Eu acho que cada um Tem um tempo totalmente próprio Mas é que nessa faculdade Que a gente passa Por tantos desafios Cada um tem uma maneira Uma história Exato Uma história E cada um passa Por diferentes coisas Não só aqui Mas também A família do Brasil Então é entender Que não necessariamente Esses 6 anos Vai ser o tempo Que vai levar Eu acho que é meio Que talvez Esquecer muito Eu sei que cada um Tem suas possibilidades Mas tentar esquecer Muito dos 6 anos E se atentar Ao que você está vivendo De estudo Aqui está dando Vou ali Aqui eu consegui mais rápido Ali eu consegui Um pouco mais devagar Mas eu não estou indo Eu acho que seria Mais ou menos isso Não desiste Perseverar sempre Por mais que vá existir Tropeções Sempre Metendo a escada Que vai dar certo futuramente Principalmente Esse vídeo é importante Pela época Que a gente está vivendo Não sei se você acompanha Acho que sim Os grupos Tem muita gente indo embora Ainda A galera do primeiro ano Desistência é muito grande Sim Então Cada um tem seu tempo O povo não desista E pensando também Em outra coisa Que a gente É muito Recebe muito No canal Que a gente chama De xenofobia Como é que foi essa tua experiência Então Aqui a gente realmente Escuta alguns relatos De compatriotas Brasileiros Que passam Por essa situação De xenofobia Mas no meu caso Em particular Acho que eu fui Um sortudo De ter Tido bons professores Bons companheiros Também Inclusive de tutoria Inclusive grupos Que me incluíram Bastante Que abraçaram Sim E eu escutei Algumas experiências De colegas Que foi totalmente Um verso Mas realmente No meu caso Eu me senti bastante Abraçado E apoiado E por aí Às vezes O medo é de Uma mesa E render Uma matéria E o professor Te tratar mal Pela sua nacionalidade Por você não saber Falar bem o idioma Mas a verdade É que na maioria Das vezes Ou quase 100% Das minhas experiências Eu não tive Esse choque Com os professores E não tive Essa rejeição Ai que maravilha Gente E hoje está aqui Né É Formar É possível É totalmente Possível Olha aí Isso é mais do que Animador Né meu povo Quando a gente vê Principalmente um nordestino Um nordeste a parte Né Mas quem quer ver Todo brasileiro Mas a gente Fala muito Desculpa Fala muito do nordeste Porque é ali Nosso pedaço Né Exatamente Então tem como Não acentuar Ai meu Deus É possível Não é fácil É com luta Mas eu acho Que a gente Que é nordestino E brasileiro Né Que independente De onde a gente Vem também A gente tem Essa coisa De sempre Buscar o jeitinho De conseguir as coisas E é totalmente Possível E uma dúvida Que eu tenho certeza Que está todo mundo Se perguntando O brasileiro Que se forma Um médico Aqui na Argentina Tem trabalho Aqui na Argentina Como é que é isso? Olha Falar uma coisa Para vocês Não fala do trabalho Graças a Deus Mas parou 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 Isso aqui Vai ser tema Acompanhe o próximo vídeo Que a gente vai conversar Justamente com o doutor Matheus Sobre mercado de trabalho Aqui na Argentina Como é que ele Trabalha Como é que ele exerce A medicina Aqui Exatamente Vou contar pra vocês Um pouquinho Dessa experiência Se vocês estiverem Interessados em acompanhar Fiquem atentos aí E é isso meu povo Não perde o próximo vídeo Porque é um vídeo importante Eu sei que vocês são curiosos E eu também Quero saber de tudo Mas vou saber antes Vai ficar aqui com isso Beijo meu povo Tchau gente